Dois, dois Ai, o Andrade, quer ver tu dar GG nessa porra? Lamba é dele que tá falando que passou, ADG Ai, poca, 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 poca Fora, foi embora, eu só vi quando tava chegando perto, foi embora já Ai, capotou, capotou, mata, 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 capotou Não, eu não vejo, não vejo, não vejo, não vejo Matou um, matou um Matou um, bateu de mim, bateu de mim, bateu de mim Matei os dois, bateu, bateu, bateu Polícia, polícia, polícia Eu matei, agora é polícia, mano Matei os dois da Lambo Boa, Celeste, você consegue entrar na loja, Celeste? Lloja de roupa? Isso, isso, que eu pego a visual Mano, mano, tão boa, boa a tropa É polícia, boa rapaziada, agora só montei, mano Amassou, amassou, mano Claro, se os meus amigos, eles vão querer pedir pra revistar, pô Ele tá aí pra vocês já, o L Tem, tem Mano, a arma do meu pai na loja de roupa Mano, a arma do meu pai na loja de roupa, tá ligado? A arma do meu pai na loja de roupa, tá ligado? Vem, Caino, um cês daqui, Caino Boa, Gordão Boa, aonde o Gordão o outro tá? Você viu? Tá ligado, mas eu dei, tá 5x5 5x5 Tu tá onde, Gordão? Passou em cima do bagulho aqui pra te ajudar Mano, tá avançado aqui Eita Calma, eu acabei Caralho, esse é muito tilt, mano Embiquei pra nem da loja, vou embicar pra nem da loja Demorou? Embiquei, embiquei, nem da loja Tá 5x5, cara Pede não, mas não, mano Dá o alô Confeito, irmão, brabo Mano, por que que cês ruxaram, cara? Nos caras, mano? É 5x5 É 5x5 Por que que cês tão ruxando nos caras, mano? É 5x5 A hora que tava em 8 Pra que que cês tão ruxando nos caras, mano? Tô vivo, tô vivo Tô aqui com dois dias, mano Pô, cês são de rota, mano Eu tô aqui, Gordão Caralho, cês são burros pra caralho Faz guerra o dia todo, viado Troca tiro o dia todo e fica ruxando Cair na pilha dos caras, mano Demorou Porra, cês são uns otários, mano Vai lá, ruxa lá, bobão Ficaram em cima do prédio, porra Tô lá no cu, mano Porra, eu avisei e foi Tá, eu vou voltar pra longe dela, então Meu Deus, mano Não era o P1A, pelo amor de Deus, mano Quantos vivos ainda? Acho que agora é 5x5, mano Ficou do ano a gente Eu luto com essa porra, cara É, é, eu Ficou dando loja de roupa aí Isso é o bagulho que se entrega Perdeu pro bobeira, pô Que merda de estratégia lixo, caralho Já apareceu alguma coisa em volta da loja aqui, porra, né, mas... É, tem um vestiário e outro... Ah, mano, burrice é o tito mesmo, vai tomar no cu. Que que eu vi que aconteceu, viado? Não tava fofocando ali, nem vi. Porra, mano, os moleque mataram três. Porque os moleque de vocês só ficam nessa porra nesse prédio aí, e os moleque teve que ruxar, viado. Burro pra caralho que ia ruxar, viado. No final da live tu vai dar flame? No final da guerra tu vai dar flame? É sério? Não, é flame não, cara, tô torcendo. Mas os moleque é burro, cara. Quem vai ruxar os moleque em cima do prédio? Mas eles não morreram por um moleque de baixo? Eles morreram por um moleque que tá na beira da loja. Não, morreram por um moleque no alto, cara. Tá todos vocês no alto, cara. Todos vocês no alto. Tá maluco, o Celestino não tá no alto não, né? Os cara tá no chão, o Celestino Gordão, os cara tá no chão, mula. Só tem um chão e quatro no alto, cara. Os cara foi burruxar ali, isso que eu tô falando, entendeu? Muito burro, muito burro. Demorou, demorou. Fica aqui, então. Ah, tem polícia aqui, passou. Calma, só pra você preso, mano. De novo, mano. Que isso? Vai tomar no cu. Mano, todo dia tem cinco, cara, ele tem cinco. Vai dormir, né? Adianta na polícia logo, foda-se, mano. Não, mano, eu vou dormir não, mano. Todos o Celestino no chão, leigo. Porra, tem... Então, cara, tem quatro no alto e dois no final. Não tem, só tem dois no alto, mula. Cara, eu tô vendo a live, cara. O Gordão tá no alto lá em cima do branco. Tem dois aqui, o KN e o outro moleque. Ah, tá. O Gordão tá no branco. Ah, então estão dois no chão, acerta. Três no alto e dois no chão. Mano, ainda sei, ainda sei. Não, não. É, nem fiquem também. É, nem fiquem também. É, nem fiquem também. Eu sou burro pra caralho, mano. Cara, eu acho que tinha que ter tightzinho em chão, velho. Tinha que ter tightzinho em chão, velho. Tá, tá chato então esse bagulho aí de alto já. Eu já tiltei já, pô. Não, tiltou não vai, pô. Vai dormir, caralho. É porque agora a polícia vai chegar agora e vai coisar. Vai se entregar de novo e acabou. Vai ficar essa linha ali, velho. É, também. Eu queria segurar os moleque. Eu tava fora da loja. Quem morreu ali? Falei, eu falei. Você e o Pedrinho só? Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Foi você e o Pedrinho só? Correu três ou dois de vocês? Dois, dois, dois. Só que a Michelle foi que tava tomando tira aí, né? A gente foi ajudar. Só que tinha um cara na pista, o cara da pista furou o pneu e o cara tava na concentração e botou a gente. Ah, então foi por dois caras de boa. Ah, tá bom. Não, a gente não tomou tiro de cima, não. Tira de cima não pegou, não. Não, agora acabou. Mano, meu Deus. Vocês sabem que o cara tá ali. Passou com a porra da Lambo. Boa puta, 500 vezes. Como que sabe? Como que sabe? Como que sabe, cabeça porra? Os cara deu tiro, cara. O Gordão ligou pra eles e falou. Não deu nada, mas não pegou o pneu, cara. Cara, mano, vocês passaram mais de cinco vezes com a porra da Lambo ali, caralho. Que nem um vi... Porra. Tá bom, cara. Que isso, moleque. Tá parecendo que ia dar o cu, caralho. Passou toda hora com a Lambo ali. Moleque quase. Aí o moleque estourou o pneu. Aí tem que falar com o P1 aí. Porra. Aí foi lá e furou o pneu, bateu e morreram os dois. Sem fazer nada, velho. Que nem um viado é gíria, cara. Porra. Que que cê foda, caralho. Eu queria segurar a fome. Qual ponto mesmo? Eu ia nerdar nesse ponto. Eu ia segurar os caras fome. Mano, eu acho que 5x5... Ah, bolita. Você tá levando... Mano, eu acho que agora tinha que ser um... Pô, mano. Que lugar que é bom montar aí que chá um 5x5, mano? Ah, o negócio é que... Mano, nós ficou sem carro, nós se virou. Os caras ficam sem carro e fez nós cair atrás dos caras. Eu fico louco com isso. Cara, não é questão de saber perder, não. Seus burros. Nós tava alugando o carro na pista e o Facada, meu filho. Que o loirinho vai ter umas 20 dívidas depois aí, ó. Ela tá tudo no banheiro. Pô, eu liguei pro... Pro Facada, Cusão. O Facada falou que vai estar esperando o L também. Ele falou que ele tá dentro do maluco. Foi o que eu falei que ia acontecer, Pedrinho. Pra todo o carro. Pra quebra ali, tá ligado? Era óbvio que isso aconteceu que ia ter idiota ali. É, mas foi ajudar os caras lá também, né? Mano, isso aí foi muita burrice, velho. Os caras dominou aquela área ali, velho. Não tem nem que passar ali mais. Eu falei, segura as pistas e vamos deixar os caras com fome, já. Ah, mano. Fechava avalanches, pô. O cara tá com fome. Fechava ali o avalanche. Mas, porra... Que que tá vindo, então? A loira, a loira, a Michelle e o Vinão, mas... Facada e Almeida. Ah. Facada e Almeida. Ah. Tá meca o time de vocês ainda, cara? Tá editado, tá com sono? Vai dormir, cara. Faz outro dia, vocês cinco. Pode estar louco pra que a loira morra logo, né? Eu vou descer, eu vou descer aqui, mano. Não, se pá que morreu mais um de vocês mesmo, acho que o moleque tão falando aqui. É, eu ouvi eles falando que mataram três, mano. Não sei. É, acho que deitaram, se pá, alguma derramida também, mano. Aí, a policia fechou a palheta. Mano, tenta se entregar. Não, tenta se entregar. Não, tenta se entregar de novo, velho. Ah, se entregar de novo, eu acho que... Ah, mano. Tem que acabar logo. Não tem mais fuzil, não, mano. Tá, tá se entregar de novo os dois, né? Não, não. Tem que fazer, não. Tem que se entregar de novo. Guerra empatada, mano. É, não. Termina assim. Ficou dentro. Não, não vai deixar essa boa pra amanhã, mano. O bagulho acabou hoje, filho. Acabou hoje, já era, amanhã. Já perdeu, já perdeu. Olha o Azul Sacção, já perdeu. Mano, essa porra dessa guerra, tá me lembrando... Laranja dessa dos Elements, mano. No ano novo, velho. No dia do ano novo. Foi mesmo? Foi, no dia do ano novo, essa porra assim. A Elements tudo em cima do bagulho, escondida e moita. E os laranjas... Cara, eles passaram ano novo fazendo... Ah, porque era a pandemia, né? Não, foi isso aí. Tinha nem podido. É, no passado, porra. Foi Natal ou foi no novo? Foi Natal, né? Dia 25. Viraram o dia fazendo guerra, velho. Eita, maluco. Ó, nós távamos em vida ou a guerra começou o quê? Foi, porra, 10 da noite? A nossa? É porque era pra ter começado muito antes, mano. A nossa era pra ter começado muito antes e acabado antes até, tá ligado? Pô, se tivesse sido, mano, meia horinha a mais sem a polícia no norte, teria acabado ali mesmo. DG, tô no chão, tô indo no trilho encostado na parede aqui, mano. A guerra acabou 9 horas da manhã. Começou 10 da noite, foi até 9 da manhã? Caralho. 9 horas de guerra. Elements... 9 não, 10, 11 horas de guerra, né? Eu não ficaria nem fodendo, né? Ficaria nem fodendo, tá maluco. Aí a laranja perdeu porque chutaram. Os caras tudo moita, escondidos, não faziam nada. Mas foi o que aconteceu aqui, os caras estavam saindo de prédio. Parado, velho. É, mano, achei... Não, os caras já desceram, já desceram, já desceram. Não, agora desceu. Não, mas porque se entregou, tem polícia. Vai se entregar. Vai todo mundo se entregar? Vai, vai todo mundo se entregar. Acabou polícia, acabou os fuzis. Mano, deu um tiro, já tirou ele, curava tudo tudo, tá ligado? Tá 5, 5, 5. Mano, o que eu queria fazer? Eu queria atirar e meter o pé pro cara aí. Não, 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 tô até, tô até. Eu só ia atirar aí, foda-se. Aí deu, aí reverte, vão meter, tiro em paleta e mete o pé aí. Vocês morreram no carro? Vocês morreram no carro, não foi? Morreu. Foi, a gente nem desceu, cara. Mas eu falei, foi a mesma coisa do Timagro, cara. Falei pro Timagro. Se rende, o que ele fez? Desceu com a mão pra cima e foi correndo pro bagulho com a arma na mão. Caralho, o Timagro fez colacho. Foi correr pra pular de paraquete. Cara, ele foi burro. A gente se entregou. Um minuto depois, eu falei pra ele, se entrega com a gente. Ele quis fazer diferente e morreu, cara. Ele tá aqui em cima ainda, vou sair agora pela P1 do galinheiro, mano. É que, mano, vai passando o tempo assim e geral já fica maluco já. Os caras não querem mais fazer os bagulhos. Agora, mano, quatro horas da manhã tem polícia pra caralho, filho. Os caras só vão dormir quando a guerra acabar. Falei isso, pegaram mais do KN agora. É esse cara que me prendeu. Não tem mais gente lá dentro, irmão. Não tem mais gente lá dentro, irmão. Não tem mais gente lá dentro, irmão. Não tem mais gente lá dentro. Pelo amor de Deus, irmão. Mas a polícia é pra caralho, filho. Não tem, não. Não tem, não. Duvido que em outro dia teria quatro... Fala boca. Isso tudo. Cara, fala o que você tá falando, cara. Ô, você é doente? O que que ele falou? O que ele falou que não ouviu? Não, não. Ele ia falar de polícia. Que patalão ia ter tudo isso de polícia. Esse cara é um louco. Caralho, mano. Tem polícia pra caralho, filho. Deve ter falado uns 10, 15 polícia aí pra ser, mano. Mano, foi um tiro que o moleque deu. O moleque deu um tiro e já brotou ele, cara. Ele puxou ele, cara. E mesmo se nós não tivessem morrido ali, a gente ia ser preso. Literalmente. Porque os caras iam parar nós e nós iam perder os outros. Mais 60 meses. Ele crope me pegou, pô. Calma aí que eu tô... Ele crope aí. Ele crope aí. Fala com o BRKK, que encerra essa guerra e resolve no caixa ORJ. PQ, essa polícia atrapalha demais. E quando tiltar, respira e conta a ti 10. Eu te amo. Obrigado por fazer meus dias incríveis. Ele não precisa, pode apagar essa porra, não. Não vai pedir nada mesmo. Ou a administração pede do nada, dependendo. Sei. Olha que vocês rasgaram na porta da favela, vocês tão maluco. Quem que foi que rasgou, Revert? Eu mesmo. Enchei de bala. É doente, cara. Tu ia fudendo a favela ali de bombeira, pô. Porra, o cara tava... Sabe o que eu pensei? Eu achei que ele ia descer e ia pedir um táxi. Quando ele tava subindo, eu só comecei a atirar pra tudo. Nem tava vendo mais ele. Tinha uma árvore, tá ligado? Só comecei a atirar pra polícia subir e prender ele de novo. Pô, tu é maluco, mano. Porra, eu fudei de bombeira, cara. Comecei a atirar... É tipo assim, eu tava em cima do bagulho amarelo. Tem uma árvore, tá ligado? Aí eu vi só o pé dele. Eu comecei a atirar. Moleque, sem brincadeira. A polícia hoje conseguiu... Mano, nós recebeu a encomenda, tava certinho. 17 fuzil pra guerra, 5 fuzil ficar guardado. Ia chegar a encomenda da França amanhã, mas 5 fuzil nós ia ficar com 10. A polícia fez no RPD os 20. Mesmo tudo. Mais nada, filho. Acho que tem um fuzil só que sobrou no baú, mas não sei se tem munição, tá ligado? Tá maluco, mano. É! Vem ganhar dinheiro, você vai apretar ou cair. Se inscreva no canal.